E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Nofap, evitar pornografia faz bem? Nofap é um movimento que defende um estilo de vida livre de pornografia e masturbação compulsiva. Ele teve origem em 2011, a partir de uma conversa online entre indivíduos que pararam de se masturbar. O movimento é composto majoritariamente por homens heterossexuais, com uma minoria de mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+. Os benefícios do Nofap são reais? Adeptos desse movimento defendem que abandonar a pornografia aumenta os níveis de energia e o crescimento muscular, melhora a qualidade do esperma, sono, foco e concentração. Além disso, seus adeptos relatam apresentar melhor atitude e apreciação em relação ao sexo oposto, aumento nos níveis de felicidade, confiança, motivação, autoaceitação e níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Tudo isso pode estar relacionado aos efeitos psicológicos da masturbação associada ao consumo de pornografia. A maior parte dos especialistas concorda que a masturbação é uma prática saudável e normal. No entanto, em alguns casos, ela pode se tornar uma compulsão. Uma revisão de estudos chegou à conclusão de que o vício em pornografia se assemelha ao vício em substâncias químicas e pode gerar depressão, ansiedade e tristeza. Um outro estudo mostrou que pessoas com comportamento sexual compulsivo mostraram maiores conexões entre estruturas do cérebro semelhantes às que estão envolvidas em circuitos de recompensa com drogas. A masturbação propriamente dita não apresenta nenhum efeito negativo na saúde geral e sexual, mas os excessos de consumo de pornografia trazem efeitos psicológicos negativos, como sentimentos de culpa, imoralidade e infidelidade. Isso pode prejudicar a saúde mental, aumentando a ansiedade e depressão, o que, por sua vez, pode abaixar os níveis de testosterona. A pornografia também gera outros efeitos negativos. Em muitos casos, meninos são expostos à pornografia ainda na infância. Uma extensa pesquisa mostrou que esses meninos tendem a ter atitudes que apoiam o assédio sexual e a violência contra mulheres, acreditar que há justificativa para estupros, bem como ter menos empatia pelas vítimas, demonstrar piora no desempenho acadêmico, ter níveis elevados de disfunção erétil, apresentar ansiedade, depressão e baixa autoestima. Quando expostas às imagens hipersexualizadas, as meninas apresentam aumento dos níveis de ansiedade e depressão, baixa autoestima, tendência a desenvolver transtornos alimentares e maior probabilidade de abusos de drogas e alcoolismo. Nesse sentido, o NoFap associado à pornografia pode trazer benefícios aos seus adeptos e às mulheres. NoFap Feminino A comunidade do NoFap não é composta só por homens. Estima-se que pelo menos 5% dos seguidores sejam mulheres. Uma delas, Christian, aderiu ao movimento para melhorar seu estilo de vida. Ela apontou a pornografia como um grande problema, pois, segundo ela, as pessoas aprendem a fazer sexo com uma abordagem construída em torno do prazer do homem, objetificando as mulheres. Ela também cita a temática da dominação masculina, padrões corporais irreais e cenas excessivamente performáticas, como experiências desconcertantes para ela. O NoFap possui desvantagens? Não existem malefícios comprovados. Os cientistas dizem que os adeptos apenas perdem os benefícios da masturbação, orgasmos e ejaculação. Uma pesquisa mostrou que, entre as mulheres, a masturbação está associada a uma autoimagem saudável e experiências sexuais positivas. A masturbação também pode melhorar o humor, o sono e aliviar o estresse, tensão e cólicas menstruais. Cientistas também têm buscado possíveis relações entre a masturbação e a diminuição do risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Por isso, é importante separar os benefícios da masturbação em si e os malefícios desta prática associada ao vício em pornografia e a exploração da imagem objetificada das mulheres. Gostou do vídeo e quer saber mais? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Gostou do vídeo e ative as notificações.